Hoje, 30 de dezembro de 2022, passei o dia fazendo torta, graças a Deus. Só que a pia, gente, olha isso. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Graças a Deus eu tenho a Catarina, a minha lava-louça. E nessas horas é importante demais, porque você fica o dia inteiro em pé e ainda tem que lavar a quetã de louça? Não! A Catarina faz o trabalho pra mim. Enquanto isso, lavei algumas panelas, porque tava tanta louça que não coube tudo. Mas é normal. Então, lavei rapidinho, nem 10 minutos, e deixei a Catarina fazer o seu serviço. E olha só, gente, que delícia, que maravilha. Tudo limpinho, maravilhoso, impecável. E olha, melhor coisa da vida, realmente. E ainda tem gente que fala que não funciona. Meu Deus!